Tira a cadeira, tira a cadeira. 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 Você é desses também que concursa as pessoas, que melhora as pessoas através dos seus conhecimentos? Qual é a nota do seu conhecimento? Qual é a sua competência? Qual é a sua competência para a sua educação? Você pode, você pode, você tem capacidade de responder a estas perguntas? Para que você, para que você existe? Por que Deus criou você? O que é a vida para você? O que é respeitar a Deus? No seu conceito? Porque eu sou dessas. Eu sou professora especialista, eu sou professora especialista e sou serva de Deus. Você tem capacidade de responder a estas perguntas? Quanto vale o seu caráter? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você orar por um pecador que está doente, que está enfermo, a sua oração vai ser respondida? Se você orar por um demônio, uma pessoa que está possessa de demônios, como Jesus expulsou muitos demônios na Bíblia, que está registrada que Jesus... Um dos grandes conhecimentos desse feito de Jesus Cristo foi o demônio, aquela passagem ali do gadareno, que ele expulsou aquele demônio ali, que inclusive o demônio queria falar com ele e mandou que o demônio se calasse. Então Jesus expulsou aquele demônio, que ele expulsou aquele demônio, você tem essa condição de expulsar um demônio de um pecador que está em possesso demoníaco? Você ora e o milagre acontece? Não. Não tem condições, as suas orações são respondidas. A sua vida, ela é realizada, o seu coração, ele é tranquilo, a sua consciência é tranquila. Você consegue viver em paz, sem que nada fique o acusando, sem que a sua consciência ou o seu inconsciente fique acusando de alguma coisa, de algum pecado, de alguma falha, de algum erro? Porque a Bíblia diz que triste é uma consciência que se perturba. Você consegue se perceber, se julgar, e qual é a nota que você se dá? Você tem condições de entrar numa sala de aula agora, seja ela o nível que for, seja fundamental, seja médio, seja superior, você tem condições, você tem conhecimento, você tem formação, tem instrução para comandar uma turma agora, se alguém lhe propuser esta oportunidade? Os seus conhecimentos vão lhe garantir um resultado satisfatório? Se alguém chegar para você, aonde você está aí? Eu não sei o que você está fazendo. Aqui já é... Aqui já está perto do anoitecer, né? Se alguém chegar agora para você, homem ou mulher, e lhe propuser que você vai ensinar uma turma, você está preparado? O conhecimento que você adquiriu toda a sua vida, quantos anos você tem? O conhecimento que você adquiriu durante todo esse tempo de ano que você tem? É suficiente para você ir agora e comandar uma turma, dar aula, uma ou duas aulas, três aulas, quantas aulas forem necessárias, você tem condições? Seu conhecimento, seu esclarecimento, a sua educação, a sua formação, você tem capacidade de dar uma aula agora, se alguém vier para você e oferecer uma turma? Você vai ter domínio dela, uma turma com 25 alunos, 20, 25 alunos, ou até com dois, um, dois, três alunos, enfim, geralmente as turmas elas pairam ali em torno de 25 alunos, você tem condições, você tem formação para isso. Você tem ideia de como ensinar, educar uma criança, um jovem, um velho, uma velha, você tem ideia do que é educação? Do que é formação? Do que é ser professor? Então, especialista, você tem ideia da minha importância? Você tem condições de ter o domínio que eu estou tendo aqui para falar, para fazer essas perguntas? Você tem esse conhecimento, essa formação que eu tenho? Você é concursado, concursada, você já conseguiu passar em concurso público? Porque todo ano tem concurso público, né? Você mora onde? Qual é o seu país, seu estado, seu município? Você mora onde? Aí onde você mora também acontece concurso público? Aqui no meu município todo ano tem. Aqui nos outros municípios, aqui no estado do Pará, é só você entrar ali no site de concurso que você vai ver, sempre tem concurso. Você já conseguiu, consegue passar em concurso público? Sua família? Suas irmãs, seus irmãos, seus filhos? Consegue passar em concurso público? Se eu te der uma prova agora de concurso público, qual é o seu nível de escolaridade? Você estudou até o ensino médio, se eu te der uma prova agora do ensino médio, por um cargo qualquer aí você tem condições de passar na prova? Se eu te der uma prova de nível fundamental, completo ou incompleto, para você, você tem condições, tem conhecimento para passar no concurso. Se eu te der uma prova de nível superior para professora de pedagogia, do qual eu sou e já classifiquei concurso público, você tem condições de passar? Eu estou, inclusive, eu estou com uma prova aqui, a minha prova que eu passei no concurso para professora de pedagogia, deixa eu pegar aqui. A prova que eu prestei concurso público para nível superior, Olha aqui, ó, aqui está. Você tem condições de passar numa prova dessa aqui? Prova de nível superior para professora de pedagogia. Se eu te der essa prova aqui agora, tu tem condições de resolvê-la? Tu tem condições de obter as notas que são necessárias para ser aprovada? Tem sim ou não? Não? Eu sou dessas que tem, mas eu tenho condições. Olha, isso aqui é o edital, inclusive aqui está tudo junto, o edital e a minha aprovação também aqui. Olha, tudo isso aqui, olha, isso aqui é o sertão, isso aqui é um concurso, isso aqui é o edital de um concurso. Aqui está todas as exigências necessárias para ser aprovada, para se tornar uma servidora pública, que é o meu caso. Então, aqui está as exigências, exames médicos, documentais e resultado da prova. E aqui tudo está apto, eu fiz tudo e estou aprovada, estou apta em tudo, em todas as fases do sertão, tanto documental, médica e da prova que é a pior, a mais difícil, que é para passar, né? Pois eu estou apta. E o meu nome, olha, está vendo isso aqui? Tudo aqui foram os aprovados, olha. Essas listas aqui são os professores que foram aprovados na pedagogia. E eu estou aqui, eu sou uma das, o meu nome está bem aqui, deixa eu encontrar meu nome aqui. Professora especialista Rosicléia. Você tem condições, é, você tem condições de passar num concurso desse se eu te der a prova. Cadê? Cadê? Aqui, cadê? Aqui, ó. Prefeitura Municipal de Marabá. Prefeitura Municipal de Marabá, Secretaria Municipal de Administração. Aí aqui é o endereço eletrônico. Isso aqui tudo está aí na internet, no site da Fadesp, está tudo lá. Olha, aqui está o meu nome, a minha posição, aqui, olha. Aqui, Rosicléia Lopes dos Santos, professora licenciada em pedagogia, zona urbana. Essa é a minha posição. Olha, ok. Aprovada e classificada. Esses demais que vêm aqui depois de mim também foram todos classificados e aprovados. Eu estou aqui em cima e os outros que estão abaixo também foram aprovados. Eu sou classificada aqui, olha. Rosicléia, não sei se dá para vocês leem. Bem aqui, olha. Rosicléia Lopes dos Santos. Certo? Se eu te der essa prova, você teria condições de passar nesse concurso? E o investimento que eu gastei, o mona, o dinheiro que eu gastei nesse concurso foi mais de 4 mil reais. Eu gastei tudo o que eu tinha e o que eu não tinha. Foi o investimento. O investimento eu não gasto. Eu gastei mais de 4 mil reais nesse concurso público. Entre passagens, viagens, exames, despesa total. Despesa total. Se fosse só o exame, não seria tão caro assim. Mas não é só o exame. Foram as minhas despesas total. Só de exame eu acho que foi mais de 2 mil reais. Foram os outros gastos. Inclusive, esse concurso público, que aqui está a prova. Essa aqui é uma das provas. Foram as outras provas que tem mais... Esse papel aqui, esse resultado aqui é da Fadesp. Você entra lá no site da Fadesp e esse documento vai estar lá. É concurso de Marabá. E você vai ver o meu nome na aprovação. Você vai encontrar isso aqui. Lá no site da Fadesp na internet. É só entrar no Google. Em qualquer site de busca. O Google, o Firefox. Enfim, são muitos, né? Muitos navegadores que você pode estar pesquisando aí. O Chrome, o Firefox. Muitos sites de busca, como o Google. E outros, e outros, e outros. Você vai encontrar lá na internet, no site da Fadesp. É uma elaboradora de concurso público. Então, aqui está. E se eu te dar uma prova dessa, a nível superior você teria condições de passar? Com os conhecimentos que você tem aí. Os conhecimentos adquiridos ao decorrer de toda a sua vida. Quantos anos você tem? 10, 20, 30, 40, 50? Mas, você tem condições? Foram, são 50 questões. 50 questões. Questões de língua portuguesa, conhecimento específico, conhecimentos pedagógicos, legislação e informática. Esses foram os conhecimentos. Teria que acertar 50% da prova. Eu acertei mais de 60% da prova. Você teria condições para isso? Pois é. Não tem, mas eu tenho. A questão é o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque aqui é a professora debochada. Você também debocha conhecimento? Eu debocho formação. Eu tenho três formações. Uma federal, uma estadual e uma particular. Então, eu debocho formação. Você também debocha? Você é dessas? É desse que debocha a formação a nível superior e pós-graduação? Eu tenho nível superior e pós-superior. Sou especialista em matemática. Você também é desses que debocha? Graduação e pós-graduação? Eu debocho o concurso público. Você também é desses que debocha concurso público? Eu já passei mais de dez concursos públicos para a glória de Deus. Você também é desses que debocha concurso público? Eu debocho concurso público. A minha filha é bacharel especialista. Você também tem filha bacharel especialista? Você debocha filha formada? Você tem filhos formados? Eu tenho um netão príncipe rei, Tomás Lopes. Você também tem uma criança super inteligente? Você também é desses que tem uma criança super inteligente? É, mas eu tenho meu neto Tomás Lopes. É, meu neto debochado. Você é desse que debocha neto? Eu debocho meu neto. Meu neto, ele lancha com dois copos de suco. É o lanche debochado do Tomás Lopes. Ele coloca um do lado, outro do outro. É, meu neto debochado. Você também é desses que debocha neto? Você debocha filha formada também? É, mas eu debocho. Eu tenho uma filha, a minha filha é especialista. Minha filha é bacharel em biologia. Minha filha é 10 Lopes. Ela mora, trabalha e estuda em Marabá. E com o filho dela, Tomás Lopes, que é filho de dois biólogos lá em Marabá. Que é a minha filha e o Edson, que é o pai dele. E você é desses também, que ostenta a minha vida debochada. É uma vida de deboche. Você também ostenta uma vida de deboche? Eu ostento um Deus de grandeza também, o Deus do céu. Quem é o teu Deus? O teu Deus, ele garante pra você? Você também tem um Deus que garante o que você precisa? Garante as suas bênçãos? Você tem? Não, puxa vida, mas eu tenho. Meu garante tudo. Por isso que a minha vida e da minha família é realizada. Eu e minha casa somos realizados. Nós não somos desses de causar problemas pra ninguém. A gente não tem esses maus costumes. Eu e minha família, a gente não tem esses maus costumes de ser problema pra ninguém. Nem causar problema pra ninguém. Você também é desses que não tem maus costumes? Eu não tenho. Eu e minha família, a gente não tem esses maus costumes de cobiçar as coisas dos outros, de ter inveja das coisas dos outros. Sabe esses maus costumes de ficar falando da vida dos outros, fofocando da vida dos outros? A gente, eu e minha família, a gente não tem esses maus costumes. Você também é desses que não tem maus costumes? É porque isso não é legal, né? Não é legal estudar pra errar, né? O objetivo do estudo é estudar pra melhorar como de fato eu e minha família é somos. Já pensou em estudar pra não prestar? Se tornar professor especialista três vezes pra não prestar? Não faz sentido, né? E ostentar um Deus de grandeza? Já pensou em aceitar Jesus Cristo como salvador pra ficar aí com maus costumes, pecando contra ele e contra o próximo? Não faz sentido, né? Porque a vida cristã, esse casamento com Cristo é uma vida de mudança, né? É pra melhorar, Jesus ele purifica, perdoa todos os pecados, transforma. É pra viver uma vida digna, decente, uma vida santa, né? Uma vida exemplar, aceitar Jesus é sinônimo de vida de boa conduta, né? Já pensou você em aceitar Jesus pra ficar pior ainda do que você era antes? Porque se for pra escandalizar, não é? O nome de Jesus Cristo, se for pra escandalizar a obra de Deus, dar falso testemunho, ser má testemunho, não faz sentido, né? Ficar carregando, né? Ficar manchando, defamando, denegrindo a Jesus Cristo, né? Porque Jesus disse, ai deitia, naquele grande dia. Ficar escandalizando, envergonhando o nome de Jesus com as tuas atitudes, com os teus maus costumes, né? Então, aceitar a Jesus, carregar o nome de Jesus pra pecar contra ele e contra os outros, não faz sentido, não é? Então, deixa Jesus continuar Deus e vai viver o teu pecado pra lá, do que ficar apresentando um Jesus que não é o verdadeiro, né? Porque você tá testemunhando a forma de fé, de vida que você tá levando e colocando Jesus na frente, você tá pregando um Jesus falso. Você tá trazendo um Deus que não é o verdadeiro. Você está escandalizando o nome de Jesus. Você tá manchando a santidade de Deus. Então, se for pra fazer isso, é melhor que não faça, é melhor que não se torne, né, um falso cristão, né? Mas antes de não ser falso cristão, se você não se garante na sua fé, se você não garante dar bom testemunho de Cristo, é melhor que não se torne, né? É melhor que não seja fingido, né? Que a sua fé não seja morta, né? Porque a Bíblia diz, não tem que ser quente nem frio. Não tem que ser morno nem frio, né? É assim que diz a Bíblia. Ora, não é quente nem frio, é morno. Não pode ser morno. A Bíblia diz que não pode ser morno. Tá lá em Apocalipse, né? Não é quente nem frio, é morno. Não pode ser morno. Então, se for pra escandalizar a obra de Deus, se afaste. Não fique trazendo Jesus como um símbolo de péssimo testemunho, né? Porque Jesus não é. Jesus é Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é perdoador, Ele é salvador, Ele merece toda a honra e toda a glória pelo feito que Ele fez pela humanidade. Deu a sua própria vida. Então, eu sou cristã. E eu não me envergonho de dizer isso, né? Eu não me envergonho de reconhecer os meus pecados, né? Diante de Deus. Porque é só Ele que pode perdoar, né? É, mas eu sirvo a Jesus Cristo, a minha aliança com Cristo. Cristo fez aliança comigo, mas eu não escandalizo Ele, não. Eu não escandalizo Ele, não. As minhas obras não me condenam de nada, não. Jesus Cristo é o Salvador. Eu não fico mostrando algo que eu não sou. Não, as minhas obras que eu apresento, de fato, elas são. Não tem falso cristã aqui, não. Eu sou cristã verdadeira. O meu testemunho é verdadeiro. Não é escandaloso, não. Certo? Então, eu sirvo a Deus, eu aceitei Jesus Cristo, Cristo fez uma aliança comigo justamente pra eu e minha família andar na luz como nós andamos. Minha família não é problema pra ninguém, nem tem esses maus costumes de causar problema pra ninguém. E a sua família também é assim? É, pois é. Por isso nós somos vencedores. Eu sou formada, minha filha é formada, minhas irmãs, meus sobrinhos. Então, não há nenhum problema assim, sabe? E somos servos de Deus. Somos servos de Deus, né? Andamos na luz com Jesus Cristo. E a gente não tem esses maus costumes. Até porque eu, se eu ver um familiar meu, Fazendo algo que não é coerente com a palavra de Deus, Eu vou lá e chamo atenção. Eu chamo atenção. Eu vou lá e disciplino, doutrino. Mas eu doutrino de uma forma sábia. Não é uma forma perdida. Se eu ver algum parente meu Prejudicando o próximo, tentando prejudicar o próximo, Com certeza eu vou chegar até ele E vou falar a verdade. Não faça isso. Porque Jesus não veio pra condenar. Jesus não veio. Jesus sendo Deus não veio pra julgar nem pra condenar. Jesus sendo Deus, ele veio pra salvar. Morreu pra dar vida por todo aquele que nele crê. Então, não faça isso. Né? Corrija. Né? Reveja. Né? Se retrate. Não sou um familiar meu. Eu falo familiar porque são pessoas mais próximas a mim. Mas se eu ver um pecador que não tem condições de se julgar, Nem muito menos julgar os outros. Se eu ver fazendo isso, com certeza, Eu vou repreendê-lo na autoridade de Jesus Cristo. Porque isso não procede de Deus. Isso vem do maligno. E o maligno está fora do reino de Deus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal. Agora e para sempre. Então, eu sou professora concursada. Vou continuar sendo classificada. E ninguém vai impedir a minha bênção. Esse concurso aí foi a maior novela desse concurso de Marabá. Né? Está sendo uma novela de péssimos, péssimos capítulos. Mas o meu Deus repreende tudo mal. E eu sou a protagonista. O final é feliz, é vitorioso, é triunfal para mim. Isso não me ofende, né? Porque eu sou capaz. Afinal de contas, quem pode sou eu, né? É, quem pode sou eu. Quem triunfa sou eu, né? Eu sou a classificada e aprovada. Então, dá tudo certo. Principalmente por Deus. E você também é desses que é classificada e aprovada por Deus? É aprovada e classificada por Deus? É, não. É, mas eu sou. Eu e minha casa somos aprovadas e classificadas por Deus. Por isso, somos mais que vencedores nele. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Que tá... Glória a Jesus. Já entenderam, né? Já vou comandar a turma. Muito bem, comandado. Se você não tem, não tem condições, conhecimento, domínio, mas eu tenho. Qualquer turma, entendeu? Qualquer turma, qualquer nível, eu tenho domínio do conhecimento. A ciência está nas minhas mãos. Eu tenho domínio. Eu sei promover a ciência e também sei desmerecer ela, porque eu conheço tudo sobre ela, certo? Eu sou professora e o meu Deus, acima de tudo, que é o Deus, o grande eu sou, o criador, Deus do universo. O que me fez, que me criou e guardou a forma para si. Maravilhosa. Maravilhosa. Até a próxima turma. Aguardem a próxima turma. Aguardem o próximo turno. Maravilhosa.